Galera, voltamos de volta no Amored Core e hoje vamos atrás da Moonlight, né? Chegamos no capítulo 4 e bora lá, eu acho que não é nesse mapa, mas vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse agente malfeitoso. Ah, porque coral vermelho, né? Ah, dentro do território desconhecido para encontrar a convenção de coral, elimine seu perseguidor. Cara, tem um perseguidor, velho. Oxi. Pô, aí sim, boss. Eu pegar aí, não joga aí, mano. Abrir uma salinha, mas... Ah, sei lá. Quem que vocês acham que está seguindo a gente, velho? Será que é algum remanescente da Red Guns lá, velho? A gente meio que espancamos lá, matamos o líder deles, né? É, só beleza. Ah, beleza. A gente tem uma missão. A gente vai fazer a missão. A gente vai descer a missão. Teve uma atualização hoje aí Grandinha até pra esse jogo Mas eu não sei o que que O que que mudou não Tinha que ter visto Mas mudou alguma coisa Pera Porra, velho Ai, ai Droga É que o mano acabou de seguir Aí ele veio perguntando Ah, quem que será que será Aquela pergunta retórica É que o mano respondeu, velho Porra, aí seguiu e já deu tchau, né Foi que nem o pai do Homer Droga Eu não sei, né Vai que eu faço mais perguntas retóricas O cara respondeu Vamos prevenir, né Prevenir Porra, mano É, foda, né É, foda Eu nem sei onde eu tô indo aqui Cara, eu tenho que falar Com essas perguntas retóricas, né, mano Deu tempo nem de dar umas boas-vindas, velho Acho que a gente tinha entrado por aqui da outra vez Mano, onde que eu tenho que ir aqui, velho Não tá com marcação indo em nenhum lugar Achou uma build pro seu estilo de jogo Ah, eu não mexi com build dessa vez, não Mas tamo indo Aí que não adianta também, né Não tem, acho que não deve ter nenhuma build Que sirva pra tudo, né Tô adaptando aí Mas ainda não sei se pra mim É melhor pesado ou leve Por causa das esquivas Cara Pra onde o jogo quer que eu vá, mano Alcance o centro do território desconhecido Aí eu tenho que subir Se fosse subir, eles colocavam lá em cima, né É mais nas profundezas A gente já fez uma missão aqui, já, velho E era justamente vindo de lá pra cá, né Será que é pra continuar? Deixa eu ir pra aquele lado Eu lembro que ia estourar tudo lá A gente saiu correndo Eu acho que eu vou descer, velho Descer mais Ah, pior que Acho que na imagem da Na thumbnail da missão Tava esse negócio ali, ó Bom, já que é profundeza Então vamos, né Hum, era pra cá mesmo Caralho, sem radar, sem nada aqui, hein Isso é um... Que porra é essa, velho É uma... Eu vou seguir Descubrir Nossa, eu vou treasure Cara, eu vou pegar Mano, é umas minhocas Que porra é essa, velho Oxi Os verme do coral, velho É os filhinhos do minhocão lá Que a gente matou, né, cara O cara é em vingança, tá ligado Olha o tanto ali, velho Eu ganhei Ih, caralho Tem mais aqui Fiquei prestando atenção ali e nem vi, velho Achei que aqui era um lugar Um peixe cair eternamente e morrer Do nada virou um jogo de terror aqui, velho Ah, aqui, ó Mais uma parte, nossa Esse baú não tem como não pegar, né E aí faz parte do set da efêmera lá, velho E aí, rapaz Esse cosplay divineiro aí, não Esse aqui é o Amored Core Oh, Dark Souls de robô Não é que é o Ferrugem mesmo, mano? Que nem o cara te ia falar Pô, mas a gente não era parça, velho Pô, mas a gente não era parça, velho Nossa, pior que eu acho que ninguém Caralho, ferrugem, mano Por que, velho? Ah O único, tipo, quase a mito que fizemos daqui, velho Não tem a dúvida? 621, posteriormente, vive Ainda é o seu trabalho Ninguém tem que mudar, né Você... Não tem que ir só Só medo de se matar Não tem que matar aqui Eu acho que ele está vindo pra matar mesmo, velho A fortaleza, e a fortaleza. AP, 25% Como é? Não é uma coisa assim. Vamos lá. Mas o problema não é a fortaleza. Não é uma coisa. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu ainda estou em casa. É isso. É o que você pode fazer? Aparece a espada. Caralho, ele tem uma espada que faz um movimento mal da hora ali. Olha isso. Uh, pegou. Eita. Caralho, peguei um braço. Caralho. Mas... Não vai acabar com isso. Caralho. Não é uma coisa que eu tenho. Não é uma coisa que eu tenho. Não é uma coisa que eu tenho. Deve ter essa parada aí. Caralho, ele explodiu? Ou ele fugiu? Mas quem que mandou ele? Tipo, eu perdi um pouquinho ali, né? Essa legendinha safada aí. Durante o combate é difícil prestar atenção, cara. Mas quem que mandou ele aqui, velho? Foi Arkebus lá? Deu ordem para os Vespers? Vinha atrás da gente? Mas ainda está junto. Sei lá. Confiar em mercenário também não dá, né? Mas parece que, pelo que eu entendi, mandaram os dois aqui para se matarem mesmo. Sei lá, velho. Marcos, obrigado pelo resubir. Como que você está, velho? E é isso, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caraca, velho. O combate é que está lá por baixo. Vamos lá, Raid. O combate é próximo. Depois vou trocar uma das armas aqui e pegar um milizinho de novo, cara. Aliás, aquele milizinho que ele estava lá... Minha... Corpo a cor, mó daora, né, velho? Parece que dava um combo. Parece que dava um combo. Antes do incêndio... O rubicon para todo o mundo. O rubicon... Como é que está aqui? Não sei se você não tem que buscar. Não sei se você procurar. Não sei se você procurar. Não sei se você procurar. Ah, ok, a gente pegou lá o capacete, quer dizer, o Helm, ou sei lá. Não entendi isso, né, Ragnarys? Dá para nem levar a sério. Hum, é... Só para dar contexto, falou ali, vou para a mãe, se depois tiver jogo bom, eu volto. Aí o jogo bom deles, Platão, tá? Ó. O que é que é que é? Bom, deixa eu ver aqui as missões Será que agora já vai ter? Eu não sei qual missão que tem a Moonlight Eu acho que não é essa Concluir o capítulo Eita, mas já? Ué Então é essa aqui que tem a Moonlight, será? Nossa, o capítulo 4 foi minúsculo, né? Deixa eu mudar um pouquinho aqui as armas Nossa, não Pelo amor de Deus, será na mão aqui Fazer um combate mais próximo aqui Eu não sei quem vai enfrentar, mas Eu sei que Esse aqui é um bagulho pra ficar doido mesmo Nossa, eu tô sem um bagulho de expansão Essa bateria aqui Tem um recargamento rápido, né? Depois que acaba tudo Então tem muito buchizinho ali, né? Bom, vamos embora então, gente Conclusão de capítulo Então deve ter algum baú, né, mano? Talvez Aí baú é bom, né? Tá com 12 Melee Melee Cara, velho Cara, é tipo assim, é mercenário aqui, né? Mata todo mundo Mata todo mundo e é isso aí, velho Vai sobrar ninguém Caraca Tô esperando a hora que esse treinador vai trair nós, velho Não tem jeito, né, mano? O mercenário é cada um por si ali, atrás do coral e é isso aí Então vamos pra casa então É, esse mapa parece bem aberto, né? Talvez você tenha escolhido bem mal as armas O que é isso aí? Eu não consigo ir. 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 Se você estiver com o seu lado, não me ajuda. Se eu viver, eu vou conseguir. É muito importante. Bom que eles estão enfrentando outras paradas também. Está uma loucura aqui, né? AP, mais 50%. Veilam foi um pão de pescoço. O caminho do caminho é em Arquibas. Se você derrubar e derrubar a Ice Worm, você vai ter o seu pedaço. Você vai ter o seu pedaço. Esse pedaço... É verdade. JP, mais 50%. Mano, está cheio de prédio aqui, velho. Não consigo acompanhar ele aqui, mano. Toma! Nossa arma é muito legal, velho. Você vai ter o seu pedaço. Você vai ter o seu pedaço. O que é que você está fazendo? O resultado é o seu pedaço. A Aki é a segurança do AC. Use a segurança de segurança, 621. Temos que ir para o seu pedaço. Temos que ir para o seu pedaço. Temos que ir para o seu pedaço. E aí, Rados! Bom dia! Só sei que a gente tem que alcançar a convergência do coral primeiro. Nossa, tem... Parece aquelas rodinhas caveiras do Dark Souls, velho. Opa, tá com um bagulho de... Equivo de luta lá, esqueci, velho. Eu esqueço que eu tô com mili às vezes. Eu vou morrer, velho. Ô, na moral, velho. Ô, na moral. Toma. Caralho, tem bastante lives esses bichos, velho. Não! Rapaz... Um pouquinho complicado isso aqui, né? Dark Souls, essas caveirinhas dão um trabalho do cacete, velho. Acho que eu não vou mudar a build, não. Vamos lá. Aqui vai ter um pouco de tempo que você vai conseguir. Próximo, Isobsa. Bom, pelo menos não precisa enfrentar aqueles dois malucos da Vespers lá. Até nós. Não tem nada por aqui, né? Vou focar naquele ali, velho. Sapado, volta aqui. Pra onde foi, mano? Ui, caralho. Ô, Deus, gente. Eu nem sei quantos tem aqui, velho. Pô, se fosse mudar a build, acho que eu ia pegar aqueles quatro pezinhos lá pra ficar voando, velho. Acho que ia ficar difícil pra eles, né? Apesar deles tacarem nisso. O problema, acho que é o ataque corpo a corpo deles, velho. Cara, não tô entendendo nada, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Mano, tô tomando muito dano, cara. Meu Deus, que inferno. A gente tá com o bagulho corpo a corpo, não é uma boa decisão nessa luta aqui. Cara, tô tomando tanto dano que eu não sei nem da onde, velho. Queria focar em um só, mas não dá, velho. Mano, na moral, velho. Na moral, velho. Pior que eles têm o registro de batalha, né? Então, meio que... Não vai dar bom te só ignorar. Aí eu vou perder os registros de batalha. Mas essa build aqui não tá boa pra eles não, velho. Teria que mudar. A planta de vascula... Ainda está a existência? A plana... Cacete, sai! Ai, foi parar lá longe, velho Ai oi, fã, filha. Ai um foi, um foi Caralho, estava retomando os dois E aí, tinha uma gehurra de conta Por aqui, um, um daба Agora chegou mais uma galera aí, né, velho? Eita porra. Caralho, o que que me acertou, meu Deus? É, eu tenho que tirar essa 12 daqui, velho. Na moral, eu me li. Tem um K4 que tá morrendo ali, velho. Ah, sério que errou, mano? Morre, demônio! É, não adianta. O bicho vai pra longe, velho. Eu tô de 12! AP,残a 30% Deu pra matar mais um, mas... Ainda tem 3, velho. Meu Deus, quantos desses tem aqui, velho? Nossa Senhora! Acho que o esquema é deixar pra pegar esses registros de batalha depois, né, gente? O que vocês acham aí, né? Ai, ai, ai. Não, pera. Bom, ficar colado neles é ruim. Podia atacar um monte de choque neles, olha lá. Tem as bazuqueiras também, mas... Será que eu vou ficar com déficit de energia, mano? Essa aqui, tentar pegar em grupo a galera ali, e é nóis. Aliás, deixa eu ver aqui o novo que a gente pegou. Parece coisa de vespa, né, velho? Interessante. Recuperação do sistema. Interessante até, esse aí. Vamos lá. É o Bubble Bee, velho. Podia ter trocado o chip pra médio alcance lá, né? Focar em médio alcance. Podia... Focar logo umas 12 ali, velho. Pegar de perto mesmo, estourar, velho. O que é isso aí, velho? O que é isso aí, velho? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí, velho? Aperta é ruim, né, ficar perto desses cumpridos aí. O que é que você está fazendo? 621. Vamos lá. Aperta. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Dando, dando pra cima deles, véi. Cara, build muda completamente o jogo, né? Dependendo da situação, cara. Não sei se foi todo. Porque ainda tá essa música meio tensa aqui, né? Ai, caralho! Sabia! Caralho! Quantas dessas bodegas tem aqui, véi? Na moral. AP. 50% Caralho! Oh, desgraça! Caralho! As três últimas aqui tão fortes, hein? Caralho! 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 Ap! Caralho! Ap! eles estão atacando, cara, não consigo nem desviar, velho, fodeu, fodeu, os últimos aí estão dando muito trabalho, velho, ah, fala sério, velho, porra, é muita rodinha, cara, será que é melhor, ah, não sei o que é melhor, vambora, no final vai aparecer mais uns quatro, né, velho, meu Deus do céu, economizar vidinha, então, nesse primeiro aqui, velho, vou fazer aquele, as quatro perninhas, pra gente ficar flutuando no ar aí, mais tempo, sustentando ar, talvez, cadê, não tem um desgarrado deles aí, não? Tchau, 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 tchau. Boa, não quero ir lá não, mano, vou esperar vir pra cá, ai, ai. Não sei se vai juntar com a outra galera que tá lá. Ai, caralho Deu uma Pra cargar, mas somei tanto dano É A ideia de economizar Curinha foi pro saco Mano Por que que eu tomei tanto dano, meu Deus Mano, já era a minha vida Repair kit Zan Super Toma junto ai Toma junto ai É, fudeu Fudeu, sem nenhuma cura Tem que tomar bem menos dano Tô vendo lá uns dois ali Parece que tem um baú O negócio era voltar no checkpoint Né, mas Esses mísseis aí, cara Fica mal ruim De viata, né AP, mais 50% Oh, é? Morreu? Morreu? Nossa, é mais quatro ali, cara. Mano, é muito bicho. Tem o balzito lá, velho. Vou pegar e sair com ele. É, já era. Esses míssilzinhos aí, cara. Como que eu vou dizer o bagulho vindo tanto assim, cara? Nem sei da onde tá vindo. É, pouca vida pra essa parte final. É muita, muita rodinha aí. Os bichos são muito resistentes, fortes pra caramba, velho. Vou deixar esses... Os bichos... Eu não sei se matar eles, a gente já... Opa, parte lá do... De caça, velho. Pra ganhar equipamento novo. Novo. O plantio vascular... O que você ainda tem que ficar? O que você tem que ficar na frente? 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 E aí? Tinha um que tava morrendo, velho. Vou focar nele. Cacete, acerta o tiro. Morreu ainda. Filho, no amor de Deus. Mano, olha isso, cara. Acerta o tiro. Finalmente. Não, eu não sei nem da onde saíram esses dois aí, cara. Meu Deus, me arregaçaram o cantinho ali, velho. Cara, acho que eu vou pegar aquele baú lá e sair vazado, mano. Na moral. Pior que eu quero deltar esses bichinhos, mano. Mas, rapaz... Vem muito na covardia esses bichinhos aí, velho. Nossa, tem mais em cima, meu Deus. Olha o inferno que tá isso aqui, velho. Mano, é uma Moonlight, velho. Nem tava tão escondida. Achei que ia estar bem mais escondida, velho. Mano, olha isso, velho. Olha o inferno. Olha o inferno. Caralho, mano. O bicho aqui tá muito doido. Já que eles têm aquele registro de batalha lá, que você derrota eles. Aí você vai ganhando uns pontinhos pra abrir armas novas, cara. Aí a gente tem que refazer a fase depois, né? Se juntar aqueles caras lá, refazer a fase, tudo mais. Mas, qualquer coisa, a gente volta com a Moonlight. Vai que ela é boa contra eles, né? Vai que ela é boa contra eles. Equipamento que eu estou. Isso... Esse... Tudo... Tadrido, 621. O Círio vai chegar. Vou procurar. Onde é onde eu peguei o suprimento? Deu... Deu um checkpoint? Eu tô achando que vai ter boss aqui, velho. Acabei de achar a Moonlight, agora tenho que terminar essa fase aqui. É, é boss. O Coral Joy está subindo. O que é isso? O Coral Joy está subindo. Na Raven... Ocorro, qual é o qual é a Almas? O Coral Joy está subindo. É uma força... Caralho, que design bonito velho, na moral. Usa o poder do coral? Ixi, a trilha sonora já ficou bem mais tensa, né? Armas da série Ibis? Ah, esse aí que é o Ibis que a galera tava falando? Eu vou comentar, parece que é um boss foda aí do jogo. E ele ainda não tem que fugir dele. Se você não conseguir, você pode conseguir. Parece que é ele e aquele Balteus, né? Que são os Maipica. Mas, definitivamente, isso aqui tá usando tudo de coral, né? Ap, mais de 50%. Por enquanto, eu diria que tá ok, né? O bicho não para quieto também. Eita porra. Caralho, mandou logo um X ali, velho. Cara, eu não consigo acertar tiro, vou ter que trocar essa arma, velho. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Caralho, sorte que você não pegou. Acho que ia doer pra caramba. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa, que fácil. Na moral, velho. Galera, falando desse boss aí, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah, pronto. É sério, velho. Desde o macacão do Sekiro, né? Eu vou sair. Eu acho que agora eu tô fudido. Porque o chão tá vermelho por algum motivo. Eu não posso encostar no chão? Voltou com o life cheio. Ah, não. Beleza, pô. Fudeu. Acho que eu vou morrer. Nossa, tá a cor diferente, mano. Os golpes. Que isso? Ah, cara. Que clichê da Fronçal já, né? Eu devia ter imaginado, né? Tava fácil demais. Galera, falando tanto desse boss aí... Tanto não. Vai, acho que foi os dois que comentaram. Mas... Tá ligado? Ah, fácil demais pra ser verdade, né? Nossa, pai. Acho que lá vem merda. Caralho, velho. Agora... Agora tá foda. Nossa, velho. Fodeu. 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 Seguinte. Vou pegar aquele melee que... Teleguiado. Vou pegar... Mano, eu vou grudar nesse bicho, velho. Pra cá, velho. Eu tenho que tentar atordoar o bicho e tentar dar muito dano, velho. Já que ele não para quieto, tá ligado? É, basicamente a build que eu tava antes aí. Agora no ombro esquerdo eu não sei o que botar, velho. Acho que vou deixar esquitar aqui mesmo, porque ele pega um dano em área. E aí tentar atordoar com a... Com a mão esquerda, junto com a direita. E dar o tirão de sniper, velho. É isso. Esse vai ser o plano. Será que eu boto esse aqui? Se bem que eu vou tá mais perto, né? Então... Vamos ver esse aqui. Será que eu deixo mais ou menos equilibrado, velho? Deixa eu botar esse aqui, velho. Tá, blindar de assalto. Bora. Vamos passar de primeira agora. Porque a primeira lá não contou, né, pô. Sair de macacão que revive é muito clichêzão. Aí, ó. Olha a Kizzy, ó. Olha a Kizzy. Ficar perto. Ih, mas eu acho que eu não consigo ficar perto, não. Tô tomando muito mais dano, velho. Ih, rapaz. Acho que não deu um bom, não, gente. Acho que não deu um bom, não, gente. E aí, eu não tenho que ir para o seu poder. Acho que... Acho que deu merda. Você vai cair. Ó, já foi metade. Já foi metade. Tá, mas o problema é a segunda fase, né, velho. Mas também tomei muito dano, cara. Ih, rapaz. Tá dando bom, não, gente. Eu tô tomando muito mais dano, velho. Tem que encontrar uma... Parece que dá umas oportunidades ali, boa, mas... Nossa senhora. Tô tomando muito mais dano. Parece que vai acertar. Ih, rapaz. Acho que deu ruim, gente. Caraca, tava melhor com aquela arma lá, velho. Tô mal tava acertando, velho. Tocar mais distante também, né? Caraca, cadê o bicho, velho. Ficar perto dele não tá sendo bom, mano. 6-6-2-1. I.D.C. é o通常 do防衛兵. Eu espero que o Lubikon seja a segurança da Lubikon. E o pai do seu poder não tem mais de que o seu poder. Se não for, você pode fazer. Tive aqui. Tive aqui. Tive aqui. Ah, agora pegou enchei, hein? Nossa, tem que ver qual oportunidade que deu, porque eu alcancei isso aí, velho. Ai, tá sem energia, velho. É, aquele negócio, né, mano? Primeira vez é bem melhor, depois você só apõe. Como pode, né? Os Dark Souls da vida é assim também, velho. Você vai bem na primeira, acha que tá fácil. Olha aí, ó. Eu nem tinha tomado isso aí na primeira vez, pô. Agora tô tomando todos. Ó, tipo, quando ele pega, tipo, o plano lá, né? De atordoar e fazer as paradas, tira muita vida, cara. Só precisa descobrir a oportunidade que ele dá pra fazer isso, né? Ai, ai, ai. Não vai esvaziar de novo? Ah, pô. Mas aí foi sacanagem do jogo, né? Zerou a vida do bicho, o bicho volta. Aí a gente ia esperar, né? Não tinha acontecido nenhuma vez isso aqui. O jogo sapeca, velho. Ah, e agora que era... Pô, vai ser acertada, né? Caraca, né? Um, tem hora que ele dá uma oportunidade boa mesmo, né? Ou ela, sei lá. Não, fui antes. Ai, queria chegar pra esperto. AP,残a 50% AP,残a 30% Nossa! Nem vi que tava formando essa desgraça ali. Consegui chegar na segunda fase de novo, mas... Todo mundo na merda. 400 de vida, treta. Ai, ai, ai. Já era, né? Espere, não está terminando. Vou desligar. Isso é... Ibi-Series no sincato é o que é? Eu estou indo ser... O que é o que é? Tá rio. Me derram. Eu fui alterando essa desgraça. Eu... Eu... Eu digo... e aí é fome é bom gente eu acho que esse que a gente tá usando tá bom mas eu não sei tem que melhorar um pouco questão de tomar dano né velho o cara pegou um legal hein e aí e aí e aí e aí Oh, caralho. Tomei tudo. Quase. Falei tudo. É algo mais fácil. E se você não vai desligar, você é capaz de desligar. Isso é uma coisa mais fácil. Desligado. Vamos chegar com mais vida aqui nessa parte aqui, né? Caralho, tá juntando energia ali, sei lá, velho. Caralho, tomei. Acho que estamos num caminho aí, acho que estamos num caminho, gente. Qualquer coisa a gente pode usar a nossa build que salva a gente, né? Dá umas paradas aí. Vamos lá, vamos indo, vamos indo. Segura o backseat aí, tá, gente? Não precisa dar dica nada, não. Fica tranquilo. Só precisa dar uma pergunta. Cara, aí tomei tudo, né, de grátis. Acho que eu tenho que deixar ele mais leve, velho. Fiquei sem energia ali pra desviar, velho. Acho que eu fiquei desviando muito. Acho que tem coisa que nem dá, nem precisa apertar o boost lá, né? Talvez só colocar pro lado. Falou. Vamos lá, cца! Tô tentando desviar um pouco mais assim, tentar economizar curinha, mas porra. Tá foda, tá foda. O bicho é brabo mesmo, bicho é brabo mesmo. Ai, ai, tão fudido. Achei que ia ter um vídeo pronto do Amoretto Quar hoje, pelo visto. Tô tentando desviar um vídeo pronto do Amoretto Quar. Tô tentando desviar um vídeo pronto do Amoretto Quar. Não tem nada. Tô tentando desviar um vídeo pronto do Amoretto Quar. Tô tentando desviar um vídeo pronto do Amoretto Quar. E não tem nada que fazer. Ai, drogas, que vem antes de novo. Bota aqui, desgraça. Bota aqui, desgraça. Olha isso, cara Nossa, apertei o botão errado Não, mais cedo foi Spoiler Pô, difícil isso aqui, hein Tomar no cu, cara Tem que aproveitar e tentar ver qual é a chance que eu tenho pra atacar aqui, velho Ah, agora era uma boa hora, né Eu acho Caralho, nem vi que tá caigando isso aí, essa desgraça E aí, o pai não tem que me desligar Caralho, já me arregaçou, tô de novo E aí, o pai não tem que me desligar Ah, não tem que me desligar Eu acho que eu falo E aí, que eu falo Para quieto, capeta. Ui, consegui escapar. Beleza, tá menos pior agora. Vai aqui, né? Cara, pega no calcanharzinho ali, tá mudando o fundo, né, velho? Triste. Ah, achei que ia ficar paradão ali. Cara, que porra essa... Ah, tá. Ah, é foda, hein? Ah, é foda, hein? Ah, é foda, hein? Vou morrer! Vou morrer! Nossa, hum... Acho que dá para riscar uns tiros assim no meio do... ...do tiro dele, né? Ah, dois mil só, tá aí, ó. Ai, ai, ai. Espera, ainda não está acabando. Ah, nem estava com Life lá ainda. Tem que esperar, né? Eu acho. Hum... Nossa... Faca, o que o bagulho passa ali, velho? Poxa, no meio da luta, gente, não pode não, pode não. Não pode mandar a D no meio da luta, não, gente. Mesmo se alguém resgatar aí... Não passa, não, não passa, não. Espera, né? Oportunidade boa aí. Será que eu troco a build, mano? Mas eu não sei o que colocar, não. Ai, dá para ter dado o milizinho ali, né? Tô achando que eu vou colocar duas duas, velho. Ó... É, eu tô até a finalidade. Tietchan... Que... Eu... Eu... Eu acho que... Tietchan... O que é que ele está saindo da minha tela? É um demônio. O que é que ele está saindo da minha tela? É um demônio. O que é que ele está saindo da minha tela? O que é que ele está saindo da minha tela? O que é que ele está saindo da minha tela? O que é que ele está saindo da minha tela? O que é que ele está saindo da minha tela? O que é que ele está saindo da minha tela? O que é que ele está saindo da minha tela? O que é que ele está saindo da minha tela? Agora, você pode me ajudar a tecer de descanso. Você pode me ajudar a chegar à um dos reforços para a opção. A A A A A A A A. 621. 621. 621. 621. 621. 621. 722. 822. 822. 822. 922. 922. 822. 922. 922. 922. 922. 1022. 1022. 922. 1023. 922. meu deus do céu vai muita coisa aí para desviar tá louco será que eu tenho que deixar mais leve não sei não me o o o o o o Não há nada de me derrubar. Eu acho que a gente vai derrubar. A 621-6. Não é uma arma de arma geral. Eu espero que a gente tenha que guardar o sistema de segurança com os corrales. E o que a gente vai derrubar? Se não conseguir, você vai derrubar. Tentando a energia temos que salvar a sua. A gente não pode chamar de energia até waiting. Tentando enviar muito. É isso mesmo. Repair. Zan-su. AP. 50% de mais de um. Tentei só ficar para o lado para ver se desvia, mas não desvia não. Fudeu, hein? Isso aqui é uma lena robô, velho. Bom, ágil, tá ligado? Só que lógico, bem mais ágil que ela, né? Mas também nosso robô é bem mais ágil que o boneco, claro. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Acho que quando dá esse golpe dá para fazer isso aqui, tranquilo, né? Caralho, eu nunca desvio mais dessa merda. Ah, sem energia. Não tem uma alinhada, sabe? Então se você derrubar os inimigos, não tem um problema, não tem um problema. Acabou, menos 30% Ah, tá bom, 621! Ele está aumentando os inimigos com desvios. Resejando-se, não tem uma alinhada. Isso é difícil simplesmente despido. Aprimegro sonheiro de arma precar a direita moral? Precisaaye, Israel. Trabalha os 30% morrendo. capitalization. Primeiro riso. De onde found-me? Eu acho que eu não sei, pior que eu não sei, eu não tenho ideia do que eu boto, tá ligado, talvez voltar para aquela sequência só de laser, aquela build lá que a gente usa quando dá merda, tá ligado, mas não sei, se vai dar muito bom nesse bosta, tá ligado, acho que eu vou tentar, mas vai faltar dano massivo mesmo, tá ligado, vou ter que ficar acertando várias vezes. A gente tenta pegar aqui um time que deu para acertar bastante coisa, porque tem hora que ele para para atirar ali que daria toda o canhão, tá ligado, tá ligado, e pegar a hora de... Caralho, o bicho já saiu da minha mesa, quando eu penso e atirar ele já tá foda da minha. Oh, meu Deus do céu, caralho! AP,残a 30% Eu nem testei a Moonlight, né, acho que esse bicho tá usando a Moonlight, né? Não vai dar bom, não. Esse ataque no escuro aí, foi no desespero mesmo, tá ligado? Ai, ai. Foda, hein. Cara, será que eu tento... Aquela build lá, velho, do desespero? Vou tentar. Vamos ver. Hum, 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 hum. Vamos ver. É que isso aqui, tipo... É, vai faltar dano, eu acho, cara, mas... Vamos lá, velho. Vou colocar esse aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ô, caralho. Não lembro porque que eu pausei aqui a Gravation, mas... Tava dando uma zoiada nas... Nas Armitas novas, mas deixa eu ver um aqui, né? Em especial, essa aqui que a gente comprou, que eu acho que é a do Ferruge, parece. A Daga, a Laser, olha lá. E cadê ela? Aqui, Luz do Luar. Tá aí, uma arma que não precisava, né... Traduzir o nome, velho. Lâmina de onda leve antiga, criada pelo Instituto de Pesquisa de Rubicon, combina laser e tecnologia de pulso para acompanhar os ataques de corte com ondas de luz. Eita, porra, olha lá, gente. Aí sim, hein. Isso aqui tem um pouquinho menos de impacto, mas tem mais... Mais dano. Vou colocar pra testar essa arma. Bom, mas é isso então, gente. Acredito que... Ah, peguei esse cacepete aqui, né? Acredito que a próxima vez que a gente voltar no Amor at Quorn, será... A última vez. Será a última vez, talvez. Mas é isso aí. Por enquanto é isso.